Começa agora a sétima edição do Boletim da Psicologia apresentando semanalmente notícias mais recentes do CFP e de todo o sistema Conselhos de Psicologia durante esse momento de pandemia do coronavírus, a Covid-19. A semana começou com diversas atividades alusivas ao dia de luta antimanicomial. O CFP, os CRPs e entidades parceiras realizaram um grande ato virtual para formar uma só voz contra os manicômios, entoando a frase, trancar não é a solução. As pessoas que foram e ainda são retiradas do convívio de suas famílias, amigos e da comunidade, foram encaminhadas muitas vezes, contra sua própria vontade, para instituições asilares e lá passaram a ser vítimas das mais diversas formas de crueldade, violência e opressão. Em respeito a todas as pessoas que perderam suas vidas em manicômios, e aí não precisa perder a vida toda, um minuto dentro do manicômio já é um estrago grande. Em respeito também a todas as pessoas que lutaram para que essa história seja superada, a gente também tem que seguir lutando. Dando continuidade às atividades da luta antimanicomial, o CFP realizou mais uma live especial. Participaram especialistas como Felipe de Melo Lopes, psicólogo clínico e membro da Comissão de Direitos Humanos do CFP, Mariana Molica, psicóloga e psicanalista, e Emiliano Camargo, psicólogo clínico. Um momento onde eu vejo a categoria ofertando aí algo quase característico de um assistencialismo. É importante a gente perceber o risco desse tipo de oferta neste momento. No dia 18, o CFP se somou ao dia de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. O Conselho fez um apelo às autoridades competentes para que se responsabilizem pelo pleno funcionamento dos mecanismos protetivos e das políticas públicas na área, respeitando os cuidados e normas de prevenção ao Covid-19. Frente aos altos índices de mortalidade da Covid-19, o CFP divulgou orientações à categoria sobre as comunicações de óbito. As informações estão disponíveis no site. Para marcar o mês internacional pela segurança no trânsito, o CFP publicou uma matéria especial em que debate a temática sobre o contexto da pandemia da Covid-19. A semana terminou com o lançamento de mais uma edição da revista Psicologia, Ciência e Profissão. Desta vez, o tema é Orientações Sexuais e Identidades de Gênero. Já conhece o canal do YouTube do CFP? Ainda não? Inscreva-se, ative o sininho e veja os conteúdos de interesse da psicologia brasileira. Acesse agora www.youtube.com barra confederalpsicologia.